Pessoal, hoje vamos dar sequência aos nossos vídeos ensinando trabalhadores a dar entrada no processo para receber o abono salarial PIS-PASEP. No vídeo 1, te ensinamos a separar a documentação. No vídeo 2, a montar uma petição para mandar por juiz. E agora, nesse vídeo, vamos começar a mandar o processo pedindo a liberação do PIS-PASEP para o sistema dos tribunais. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos. Quem fala é Rodrigo. Sou o advogado. Hoje vamos dar sequência à nossa sequência de vídeos. Já te ensinei aqui no canal a você separar a documentação para dar entrada na sua ação pedindo a liberação do PIS-PASEP. Ensinei também você, trabalhador, a preencher uma petição inicial para mandar. Então, se você já separou os documentos, se você já preencheu a petição, chegou a hora de mandar essa documentação para o juizado. Para, enfim, você ter o retorno da justiça sobre o seu PIS-PASEP. Pessoal, lembrando, tem que assistir o vídeo 1 e o vídeo 2. Não adianta você querer pular para o vídeo 3, senão vai dar errado. Se você não separar a documentação corretamente, não seguir as dicas, as advertências que eu dei para quem esse processo vai servir, e também não preencher a petição de forma correta, vai dar errado. Então, assista o vídeo 1, o vídeo 2, para depois você vir aqui para esse vídeo 3. Rodrigo, como é que eu faço para ter acesso a esses vídeos? No primeiro comentário e na descrição tem lá o vídeo 1, o vídeo 2. E agora vamos para esse terceiro vídeo. Pessoal, já vou aqui direto, peço que você deixe o like para que o vídeo fique relevante aqui para outras pessoas, e se inscreva aqui no canal. Pessoal, como é que é feita a divisão dos TRFs de acordo com o Estado? Dependendo do Estado onde você reside, tem um TRF que você vai encaminhar o seu processo. Olha só, eu peguei aqui o mapinha. Presta atenção aqui, você que mora nos Estados grifados de verde, você vai mandar o seu processo para o TRF 1, Tribunal Regional Federal 1. Para você que é dos Estados aqui de azul, TRF 2. Rodrigo, Estados de amarelo, TRF 3, Estados aqui do TRF 4 e TRF 5. Então, dependendo do seu Estado onde você reside, tem um TRF correspondente. Não vai mandar errado, hein? Presta atenção aqui. Depende do seu Estado. TRF 1, esses Estados de verde. TRF 2, azul, amarelo e por aí vai. Então, presta atenção nisso. Vamos começar pelo TRF 1, que é o pessoal que mora nesses Estados aqui de verde. Gente, olha só, eu atuo em São Paulo. Infelizmente, eu não mexo com todos os sistemas de todos os Estados aqui do Brasil. Entretanto, gente, muito sistema aqui é intuitivo. E você que está comigo desde o começo, que eu falei que é um pouco difícil de fazer isso daqui. Você vai ter que ter a expertise de fazer ali, de mexer no sistema. Eu vou procurar ajudar vocês nesse vídeo. Mas muita coisa aqui. Você vai ter que ligar no seu juizado para pegar uma informação, para pegar como é que você vai fazer. Se tiver algum problema de cadastramento ou até mesmo algum problema na hora de você mandar o processo. Você vai ter que ter essa expertise de ligar e se informar. Gente, todo o cadastramento de todos os juizados, eu já fiz lá no processo de revisão do FGTS. Eu ensinei o pessoal aqui de todo o Brasil a dar a entrada na revisão do FGTS sem advogado, sem ter custo algum. Lá, nesses processos, eu ensino o pessoal de todo o Brasil a como entrar e cadastrar nesses sistemas. Nesse vídeo do PispasApp, gente, eu não vou refazer uma coisa que eu já fiz. Rodrigo, como é que eu faço para me cadastrar com o TRF2, TRF4 e por aí vai? Gente, lá no processo da revisão do FGTS, eu ensinei vocês a fazer todo esse cadastramento. Peguei o pessoal na mão, fui fazendo passo a passo. Então, se você tiver alguma dúvida, vale a pena você ir lá. Ir lá nesses vídeos e dar uma olhada que eu tenho certeza que vai te ajudar se você travar em algum aqui dos passo a passo. Mas, enfim, vamos aqui para o TRF1. TRF1, vamos começar aqui. Primeiro, morador residente no exterior. Não, vai selecionar aqui não. Indique a sessão judiciária, você vai colocar aqui a sessão judiciária. Assunto, outros. Vai colocar nome completo, vai preencher aqui os seus dados, bem rapidinho. Tudo que tiver de asterítico tem que colocar. Vai colocar o CEP, vai colocar endereço, vai colocar aqui a unidade da federação, cidade, por aí vai. Gostaria de entrar com esse processo contra quem? Aqui você pode colocar União Federal. Conte por que você procurou a justiça. Quero receber meu abono salarial ano base 2019 ou 2020. Você vai colocar aqui que você pretende receber o abono salarial. Você vai colocar aqui receber o abono salarial, valor da causa. Rodrigo, onde que eu acho o valor da causa? Lá na petição que a gente fez tem no final o valor da causa. Mas se o seu abono é um salário mínimo, você vai colocar aqui R$1.212. Beleza, aqui você vai juntar a sua identidade, seu CPF, um comprovante de endereço. Aqui, Rodrigo, que documentos? Anexe outro arquivo que julgar necessário. Aqui você vai juntar a sua petição e todos os documentos comprovando que você fez de tudo para receber, mas não conseguiu receber. Há urgência no seu pedido? Sim. Estou precisando muito do abono salarial. Estou desempregado. Preciso do dinheiro. Você vai justificar aqui por que é urgente. De forma bem simples, pessoal. Você vai resumir o porquê que é urgente. Há urgência no seu pedido? Sim. Estou desempregado. Preciso muito do dinheiro. É um direito meu. Só você escrever aqui. Tem condições de arcar com as coisas do processo? Não. Tem interesse em conciliar? Fazer acordo? Sim. Renuncio os valores. Devo comparecer a data e horário indicado. Devo comunicar a mudança de endereço ou telefone. Declaro aceitar e receber intimações do processo via WhatsApp e e-mail. Feito isso, só clicar aqui em enviar. Terminamos o TRF1. TRF2. Você vai acessar esse link que eu vou deixar também aqui na descrição e no primeiro comentário. TRF2 atende Rio de Janeiro e Espírito Santo. Dependendo do seu estado, você vai clicar aqui. No caso, eu vou clicar Rio de Janeiro. Caiu nessa tela, atendimento sem advogado. Vai vir aqui, primeiro atendimento sem advogado. Quero iniciar um processo sem advogado. E aí, gente, você vai fazer aqui um cadastrinho. Fez o seu cadastro? Você vai cair nessa tela. Você vai colocar aqui. Para qual sistema deseja atendimento? Primeiro atendimento sem advogado. Que tipo de processo você quer abrir? Caixa Econômica Federal? A bônus salarial P. E aqui no salvar, na próxima opção, você vai conseguir fazer o anexo dos documentos. Que é a sua identidade, o comprovante de endereço e os demais documentos, inclusive a petição. Vamos aqui agora para o próximo. TRF3. Você vai cair aqui nessa tela. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai fazer aqui o seu cadastro. Que eu já tenho o meu cadastro, então eu já vou entrar direto. Fez o cadastro. Vai clicar aqui em a termação. Vai selecionar aqui para onde que o seu processo vai. Prosseguir. Aqui você vai colocar outros, competência. Aqui os fatos. Rodrigo, o que eu coloco nos fatos? Gente, aqui você pode simplesmente pegar aqui os fatos. Olha aqui os fatos. Que a gente já colocou na petição. Está vendo aqui dos fatos? Você pode simplesmente copiar isso daqui e colar aqui. Perfeito. Réu. Quem quer o réu aqui, Rodrigo? União Federal. Se der para colocar também, você pode colocar aqui União Federal. Pedido. Rodrigo, onde que eu faço para escolher aqui o pedido? Gente, está tudo na petição inicial. A gente já fez. Olha aqui o pedido. Só você copiar. Copiei aqui os meus pedidos. Vai colocar aqui os pedidos. Vai anexar CPF, RG, comprovante de endereço. Vai juntar aqui a petição e todos os documentos comprovando que você tentou receber de forma administrativa. Valor da causa. Vai colocar aqui 1.212. Perido de tutela antecipada. Sim. Perido da atremitação. Aqui não. Pedido de justiça gratuita. Sim. Aceita a renúncia. Sim. E vai clicar aqui em continuar. Esse é o TRF3. Vamos agora para o TRF4. Gente, TRF4. Vou deixar o link. Você vai cair nessa página. Chegou aqui. Você vai clicar aqui no sistema Eproc. Caiu aqui nessa tela, gente. Está vendo aqui? Cadastrar just postulando. Você vai clicar aqui. Vai colocar aqui. Cadastro sem certificado digital. Aqui, pessoal. Você vai ter que colocar aqui o seu CPF. Vai colocar aqui o não sou humano. E vai dar um ok. Como eu já tenho cadastro nesse TRF. E eu perdi a minha senha. Você vai ter que colocar aqui o seu cadastro. E depois que você fizer isso. Depois que você fizer o seu cadastro. Vai vir aqui e entrar no sistema. Vai colocar usuário, senha. Vai clicar aqui em entrar. E aí, você vai preencher os seus dados. Mandar a petição. Preencher as informações. Tudo isso conforme a gente já fez nos outros TRF. Gente, é intuitivo. Você vai preenchendo um por um. E depois, vai juntar os documentos. E vai mandar lá para o juizado. Beleza? Vamos aqui agora para o TRF5. Gente, TRF5, infelizmente, não tem como mandar pelo sistema. Vou disponibilizar aqui para vocês os e-mails e os telefones. Para você mandar a sua termação para o TRF5. Conforme passa agora na sua tela. O que eu posso fazer e deixar para vocês. Vou deixar esse link, gente. E por esse link, você consegue consultar, telefone. Vou colocar aqui que eu sou de Fortaleza. Ok. Vai aparecer todas as informações aqui da sessão judiciária de Fortaleza. Que é as várias do GEF. Aqui eu consigo ligar e pegar informações de como é que eu faço para mandar o meu processo, a minha termação online. Mas, também vou deixar para vocês aqui o e-mail. Para você tentar mandar a sua termação por e-mail. Vai falar assunto, a termação online. E vai falar, quero dar entrada na minha ação para receber o PIS-PASEP. Vai juntar a documentação e mandar e-mail lá para o pessoal do TRF5. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.